Como o exercício melhora a qualidade do sono? Eu sou o professor Fábio Sasquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta pra você. Bom, vamos lá. Eu recebi uma pergunta muito bacana de uma moça personal trainer e ela perguntou assim, professor, uma aluna me perguntou pra mim como que o exercício poderia melhorar a qualidade do sono dela e eu não soube como responder. O senhor poderia me ajudar? Claro, posso te ajudar e por isso é importante você estar inscrito aqui no canal. Por quê? Porque todos esses vídeos que eu posto aqui são vídeos de conhecimentos aplicados pra você orientar e conversar com os seus alunos. Saiba que o seu aluno vai valorizar mais o seu trabalho, o seu atendimento à medida que você também sabe explicar as coisas que ele quer entender melhor. Então, é de suma importância nós entendermos isso. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em alteração do sono, primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte. Por que o sono é importante? O sono é importante para que o corpo humano possa ter o processo de reparação tessidual. Ao longo do nosso dia, nós caminhamos, nós subimos e descemos escadas, nós treinamos, nós ficamos estressados com as coisas do trabalho e tudo isso provoca alterações nas estruturas celulares. E, portanto, todo dia tem alteração na estrutura celular e todo dia o nosso corpo precisa reparar esses danos celulares. E pra isso é necessário que a gente durma, porque durante o processo de sono é o processo onde você vai ter a maior velocidade de ativação, por exemplo, para síntese de novas estruturas. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro. Todo dia, você já reparou que o seu xixi é sempre um pouquinho amarelinho, um pouquinho verdinho, certo? Por quê? Porque todo dia você está eliminando nessa urina as células vermelhas do sangue, as famosas hemácias. Então, todo dia você elimina as células mortas, as hemácias, pela urina e todo dia a sua medula óssea fabrica novas hemácias. E qual que é o detalhe? É que a fabricação, o maior pico de fabricação de novas hemácias ocorre mais ou menos ali por volta de 3 a 3 horas e meia de sono profundo. O famoso sono REM, o sono reparador. Então, o sono é necessário para que a célula se auto-recupere em relação à sua estrutura, em relação à sua atividade metabólica. Isso significa que quando você dorme poucas horas por noite ou quando você dorme com sono muito leve, você, por exemplo, demora muito tempo para dormir ou quando você está dormindo, de repente você acorda para ir no sanitário e aí depois você não consegue pegar no sono ou se você é aquela pessoa que tem um sono muito leve, qualquer coisinha você desperta. Então, significa que você não está tendo um sono contínuo. Então, se você não está tendo um sono REM contínuo, isso é sinal que, obrigatoriamente, o processo de reparação celular, obviamente, vai ser mais lento. Por isso que quem dorme poucas horas por dia ou quem tem problema vai pegar no sono. Quem tem insônia e outros distúrbios do sono, em geral, a sensação que tem é a seguinte. Eu dormi a noite inteira, eu acordo cansado e fico o dia inteiro cansado. Então, é em função disso. Então, um dos grandes fatores que mais podem ajudar as pessoas a dormir melhor é as pessoas serem fisicamente ativas. Então, quando você faz exercício físico regular, e aí não importa o tipo de exercício que você vai fazer, se é um treino aeróbico, se é um treino resistido, se é um treino com peso do corpo, se é um treino funcional, se é um treino dentro da piscina, não importa o modelo de treinamento que você vai fazer. O que importa é que você seja fisicamente ativo, porque você ser fisicamente ativo tem oito mudanças que vão acontecer nesta máquina aqui, chamado corpo humano, que somadas estão associadas à melhora da qualidade do sono e da qualidade do sono, nós estamos falando, obviamente, na reparação tessidual. Então, eu coloquei aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia os oito principais motivos que explicam por que uma pessoa ativa tem tendência de ter uma melhor qualidade do sono. Então, vamos ver aqui. Primeiro, pessoas que não são ativas são pessoas que, em geral, têm um estado inflamatório cerebral. Tem um aumento do nível da atividade da interleucina 6 pró-inflamatória e isso cria uma resposta inflamatória no cérebro. E essa resposta inflamatória aumentada, isso pode criar alteração na qualidade do seu sono. Portanto, quando você treina regularmente, obrigatoriamente, o nível da inflamação cerebral tende a diminuir. E diminuindo a inflamação cerebral, isso está associado à melhora da qualidade do sono. Beleza? Segundo ponto, quem treina tem uma maior atividade da substância, de uma substância chamada óxido nítrico. Quem que é o óxido nítrico? É um vasodilatador, que é um gás, e a ação desse vasodilatador faz com que a velocidade ou a facilidade com que o sangue circula no corpo fique mais, obrigatoriamente, mais fácil. Então, criando vasodilatação, significa que vai aumentar a vascularização cerebral. Então, vai ter mais sangue circulando no cérebro e tendo mais sangue circulando no cérebro, obviamente, que eu tenho mais oxigenação cerebral também. Beleza? Então, tudo isso ajuda na qualidade do sono. Quarto ponto, está associado ao hormônio do sono, a famosa melatonina. Então, a melatonina é um hormônio que regula todo o sono, a profundidade do sono, e quem faz exercício, quem é ativo, tem uma atividade melhorada da melatonina, que impacta também na qualidade do sono. Beleza? Quinto ponto, e isso é importante, principalmente para pessoas sedentárias, pessoas que têm um nível de acúmulo de gordura maior no corpo, em geral, tem a apneia do sono. O que é a apneia do sono? São pequenos bloqueios que você tem na ventilação pulmonar durante o sono. E esses bloqueios, embora tenham um tempo muito curto, mas esse bloqueio é suficiente para que você tenha uma menor hematose, uma menor troca gasosa, e, portanto, uma menor disponibilidade de oxigênio no sangue para a atividade cerebral e a atividade celular durante o sono, durante o período de reparação. E, portanto, obviamente que quem tem a apneia do sono vai ter uma pressão parcial de oxigênio alveolar menor. Então, isso vai impactar no transporte de oxigênio diminuído durante o sono, e isso dá a sensação, quando você acorda, por exemplo, que você não dormiu. Então, quem treina, em geral, tem menor quantidade de episódios de apneia do sono, durante o período do sono, e tem uma pressão de oxigênio alveolar aumentada durante o período do sono, o que garante uma distribuição de oxigênio para o cérebro e para todos os tecidos no nível adequado para a reparação tecidual. Sétimo, quem treina tem uma maior atividade do sistema nervoso parasimpático. Então, você sabe, por exemplo, quando você dorme, a sua menor frequência cardíaca de repouso ao longo de 24 horas de um dia é quando você dorme. A sua menor pressão arterial ao longo de 24 horas é no período que você dorme. Então, isso tudo está associado a um aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático. Então, pessoas que dormem mal, você já dormiu e parece que a cabeça fica pensando o tempo todo? E você dorme, você está dormindo, mas a cabeça está pensando e você tem a sensação que você não dormiu. É porque nesse momento você tem muita estimulação simpática. O teu cérebro está pensando. O teu cérebro deveria estar relaxando, mas ele está pensando o que você vai ter que fazer amanhã. Por quê? Porque você deve estar muito estressado, você deve estar com muito acúmulo de coisas para fazer, e o teu cérebro pensa de noite. Então, aumenta a atividade simpática, diminui a atividade parasimpática em função de um alto nível de estresse ou acúmulo de coisas. Mas quem faz exercício, você melhora a eficiência do sistema nervoso parasimpático para que esses episódios de você estar dormindo e o cérebro a mil por hora não aconteça. E por último, quem treina, obviamente, tem menor percepção de estresse do que quem não treina, e tudo isso ajuda a melhorar a qualidade do sono. E aqui tem dois detalhes importantes. Esse detalhe é para você que quer emagrecer e você que quer hipertrofiar. O sono, ele é fator determinante tanto na hipertrofia quanto no processo de emagrecimento. Por isso que você sempre escutou dizer que pessoas que são, por exemplo, sedentárias e gordinhas dormem mal. Pessoas que são magrinhas e treinam dormem bem. Pessoas que dormem mal têm menor possibilidade de resposta hipertrófica. Pessoas que dormem bem têm maior resposta hipertrófica. Portanto, o sono adequado deveria ser uma variável de interesse para o seu aluno e você tem que orientar, obviamente, o seu aluno para que ele entenda isso. Porque hipertrofia não é só treino e suplementação. Emagrecimento não é só fazer HIIT aí e cortar a dieta. Não. Você precisa dormir bem. Dormindo bem, isso potencializa o processo de emagrecimento e potencializa também o processo de hipertrofia. Só como exemplo para terminar esse vídeo, saiba que se você dorme mal, aumenta a resistência à insulina no músculo. Se eu tenho resistência à insulina no músculo, isso significa menor sinalização para a síndice proteica e isso significa maior sinalização da insulina lá na célula adiposa do seu abdômen para maior captação de glicose pela célula adiposa para fabricar e armazenar gordura, justamente porque o músculo está resistente à ação da insulina e o músculo é o tecido do corpo humano que mais consome a glicose. Então dormir é essencial para o emagrecimento e também para a hipertrofia. Beleza? Então agora você sabe explicar para o seu aluno os oito benefícios do exercício físico diretamente relacionados à melhora da qualidade do sono. E se você quer aprender mais sobre essa relação sono-doença, eu vou deixar na descrição do vídeo um link especial para você conhecer o curso Masterclass Exercício e Doença Crônica. é um curso onde eu te ensino como prescrever o treinamento para as 16 doenças que mais crescem no Brasil e lá tem um módulo completo sobre exercício e sono. Esse curso aqui só para você ter uma ideia você se inscrevendo agora você vai ganhar seis planilhas seis planilhas que são suas para sempre sendo que quatro planilhas são modelos de periodização de um ano. Modelos de periodização para obesos, para diabéticos, para hipertensos e para pessoas que têm câncer. E você vai ganhar sete e-books que também são seus para sempre. Então as seis planilhas e os sete e-books são seus para sempre e todo o conteúdo em vídeo aula você tem três anos de acesso ilimitado e tem um desconto especial para você que é do YouTube. Beleza? Então clica no link e conheça agora o curso Masterclass Exercício e Doença Crônica. Beleza? Então se não se inscreveu no canal faça sua inscrição deixe as suas dúvidas clique aí no like não custa nada para você compartilhe me ajude a fazer o canal a crescer porque o canal crescendo eu vou fazer cada vez mais vídeos para ajudar você a ser referência na sua cidade na sua região. Beleza? Grande abraço